Olá amigos mamíferos, eu sou o Dom Foca e hoje vamos dar continuidade a nossa série sobre história antiga, A Guerra do Peloponeso. Então se preparem e vamos nessa! Após a morte de Pericles, seu maior adversário político sobe ao poder, seu nome era Cléon. De origem aristocrática e com uma capacidade de oratória extraordinária, ele convence o povo de Atenas a levar a guerra aos espartanos e seus aliados. Em 429 a.C. os Atenienses obtiveram duas grandes vitórias em batalhas navais contra as marinhas de Esparta e Corinto. Em ambas as batalhas, os Atenienses encontravam inferioridade numérica, mas a habilidade e a experiência dos marinheiros de Atenas fizeram a diferença. Sem Pericles no comando, uma certa instabilidade se espalhou pelo Império Ateniense. Com a ajuda de Esparta, a cidade de Mitilene gera uma revolta que tinha a intenção de conseguir tornar a ilha de Lesbo independente do Império. O exército Ateniense sufoca a revolta. Cléon, furioso, vai à Assembleia dos Cidadãos e pede para que toda a população de Mitilene seja massacrada pela traição. Contudo, a Assembleia decide punir apenas as lideranças da revolta. Enquanto o exército Ateniense sufocava a rebelião, a cidade de Tebas decide atacar a cidade-estado de Plateia, que era aliada de Atenas. Após a vitória, os Tebanos arrasam a cidade. Cléon decide retalhar e prepara uma campanha para dominar a Beócia, região que era controlada por Tebas. Sob o comando do General Nícias, o exército Ateniense derrota um exército combinado de tropas tebanas e soldados da cidade de Tânagra. Enquanto isso, o general Ateniense Demóstines dava início à campanha na Itália. Entre os objetivos da expedição, estava a pacificação da região da Itália, fortalecendo seus aliados e, posteriormente, abrindo um segundo fronte contra Tebas. Mas a derrota inesperada de Demóstines fez com que Nícias e suas tropas retornassem a Atenas, desistindo do ataque a Tebas. Com o fracasso da campanha de Atenas contra Tebas, a Liga do Peloponeso decide atacar os aliados de Atenas na região. O general Demóstines é novamente enviado para defender seus aliados. Mas dessa vez ele obtém êxito, derrotando Esparta e seus aliados na batalha de Opae e Idomene. Contudo, o exército espartano consegue invadir a ilha de Córsera, aliada de Atenas. O que obriga os Atenenses a despacharem sua marinha sob o comando do general Demóstines para libertar a ilha de Córsera. Porém, uma tempestade inesperada obriga o general Atenense a refugiar seus navios na costa do Peloponeso, próximo à cidade de Pilos. A informação que Atenenses estavam atracados em território espartano obrigou tanto a marinha como o exército de Esparta a agir. Demóstines tinha um contingente pequeno de apenas 5 navios, contando com 90 róplitas e 600 marinheiros. O general Atenense usa 3 de seus navios para criar um pequeno forte na praia. E sabendo da aproximação dos espartanos, envia os dois demais navios em busca de reforços. A marinha espartana, com aproximadamente 60 navios, surge no horizonte. Liderados pelo brilhante general Brásidas, os espartanos preparam um ataque por mar e terra contra a fortificação ateniense. Brásidas desembarca suas tropas na praia e dá início ao assalto à fortificação. Contudo, as defesas ateniense repelem onda após onda de ataques espartanos. Em um desses ataques, o general Brásidas, que lutava bravamente na linha de frente, é gravemente ferido e retirado do campo de batalha. Os espartanos decidem sitiar o forte ateniense e preparar máquinas de sítio para invadir a fortificação. Porém, a esquadra ateniense surge, respondendo ao pedido de socorro de Demóstines. Os 50 navios da Liga de Delos partem para combater a marinha espartana em um combate sangrento. As perdas de vidas de ambos os lados foram pesadas, mas a técnica ateniense nas disputas navais prevaleceu mais uma vez. A esquadra espartana sofreu uma pesada derrota, perdendo aproximadamente um terço de seus navios e tendo vários outros severamente danificados. Em terra, as tropas espartanas que sitiavam forte viram a situação mudar dramaticamente. Demóstines e seus homens foram resgatados e agora 440 soldados espartanos de elite estavam cercados pela marinha ateniense na ilha de Sfacteria. Se o rei Leônidas e seus 300 espartanos foram capazes de segurar o gigantesco exército de Xerxes, 440 róplitas espartanos prontos para sacrificar sua vida por Esparta poderiam ser um verdadeiro pesadelo. E aí, vocês acham que 440 soldados de elite espartano conseguirão deter o exército ateniense? Deixe aí embaixo a sua opinião. E se puderem, não se esqueçam de contribuir com nossa campanha no site Apoia-se e nos seguir nas redes sociais Facebook e Twitter, links na descrição. Um abraço do Foca e até a próxima!